A CIDADE NO BRASIL Um aprendizado técnico, científico e cultural, mas também um terreno fértil para o desenvolvimento pessoal. Nessa escola, começa a jornada do estudante que não tinha computador, mas se tornou um técnico em informática. Esse estudante é o Anderson Alves Gugel, que concluiu o curso técnico integrado em informática no campus Apodi. Durante a jornada que iniciou no IFRN, o Anderson foi tutor de aprendizagem em laboratório em física, a informática abriu as portas para uma nova paixão, os números e as leis que regem as máquinas, nossos corpos e os astros. Após a conclusão do curso técnico, decidiu seguir por essa nova porta, fez graduação e hoje é doutorando em física. Quando uma jornada no mundo do conhecimento se inicia, desafios e oportunidades caminham juntos. Cada dia, cada aula, é um capítulo de uma história de transformação para cada um dos mais de mil estudantes do campus Apodi. Com dedicação e mais de 120 servidores que apoiam os estudantes nas mais diversas áreas, é possível expandir horizontes, superar obstáculos e desbloquear portas para o futuro. Cada estudante traz consigo a sua história e a de todos os que vieram antes dele, mas também sonhos e ambições para um futuro diferente. Dentro de salas bem equipadas e espaços que promovem bem-estar, no campus Apodi, o estudante se torna técnico em agropecuária, química, informática ou manutenção e suporte em informática. Com uma profissão, vira químico, especialista em ciências naturais e matemática e até doutor em ensino. Um futuro não mais distante, mas possível, construído a cada projeto, a cada trabalho, junto a outros colegas, professoras, professores, a cada laboratório, a cada nova habilidade desenvolvida. Na jornada da vida, há momentos que se destacam, capítulos que moldam o nosso destino, como a entrada de um estudante em uma instituição como o IFRN. Contamos a história do Anderson, técnico em informática pelo campus Apodi, que também é a história da mudança e de um futuro diferente para o Rio Grande do Norte, para o Brasil e para o mundo. E o IF diz que aprender e ensinar, nos movimentar. Aprender e ensinar, caminho a trilhar. Aprender e ensinar, caminho a trilhar. Música Música Legenda Adriana Zanotto